o salve salve rapaziada do youtube boa tarde é darlan silva com mais um vídeo na área né alfaçate gol né então como inscrito no meu canal lá né o joão fagundes o joão aquele abraço aí fica o joão inscreveu no canal lá e falou comigo que disse que o alfaçate gol dele né não não consegue encontrar os pfc né premiere né então se não tiver encontrando né algum problema tem né na busca de canal dele né ou que mesmo pode ser algum lnb também meio machucado e com frequência horizontal vertical mas vamos que interessa bom joão o que você vai fazer vai ser isso preste bem atenção vou fazer com você que eu vou dar um exit ruim no menu vai ser dessa forma joão você vai ver até aqui ó você deve saber fazer isso com certeza né absoluto você vai vir até ferramentas né eu não vou dar um padrão de fábrica não vou fazer diferente com você quer ver você vai vir até a gente tem editar canal aqui ó vai ver quem excluir tudo certo acreditar canal essa essa levozinho branca lá no meio daquele quadrado vermelhado você vai escolher todos os canais certo se é que você tá fazendo a a busca de canal ou errado ou certo então vamos excluir todos os canais aqui eu escolhi os meus vou fazer no vídeo que eu vou mostrar para você rodar sim pronto eu já escolhi outros canais momento que ele escolheu o canais que você foi editar canais e ver na função escolher canais você vai voltar de novo aqui a instalação de antena ó a instalação e repara aí ó que esperto e joão dá mole não fio a façade tá bem no primeiro é tudo aí aí joão e do modo que eu tô fazendo com você e eu escolhi os meus canais tá funcionando perfeitamente tô fazendo a cores ao vivo com você joão se você vai vir instalação né instalação apertar tecla ok no menu e ó ok no menu tecla ok no menu ó tá tecla ok a baixa conexão de antena tem lista de satélite né lista de satélite se o amazon já marcado com os corações em que você desmarca ele só apertar ok que eles marca perto ok ele marca e perto ok desmarca né ok aqui joão ó e deixa só o 70 marcado se o 43 tiver marcado aqui ó só apertou aqui que ele marca desmarca você desmarco com o que que o coração sai de aqui lá a partir desse momento você vai dar um existe no controle ó lembra que o 70w ficou marcado lá ó lá o caô estarão c2 70w esse tem que ficar marcado quando você vai em configuração ali da lista de satélite então se você vai dar um existe de novo certo então lá tá a instalação lista de satélite aí você vai vir aqui ó configuração de antena ok ok em configuração de antena você vai observar se essa barra de sinal tá aparecendo aí chefe ó é para acabar se não aumenta o preço aparecendo aí oscilando e qualidade 82 de uma vacilada sinal 86 e 87 mas enfim funciona perfeitamente certo a partir do momento que você olhou essa esse lmb1 fixo e tá tendo sinal né vou dar mais um existe que para voltar aqui você foi em configuração de antena você vai em pesquisa por satélite né pesquisa por satélite você vai dar ok certo lembra bem satélites caô estarão c2 você vai descer vai deixar tudo assim deixa a tv mais rádio assim você vai vir aqui em busca automática eu normalmente toca a barra para direita assim e põe busca é definida mas você tenta por busca automática que é mais fácil então por exemplo eu faço busca automática que vai acontecer vai fazer sim ó buscar né buscar depois de busca automática você põe buscar aperta ok ele vai fazer essa varredura eu a antena tá apontada no canal do satélite que é o caô estarão c2 vai começar a fazer uma varredura nas tps que não estão em funcionamento aí fica ali escrito file aí que significa inválido file né e quando começar a achar as tp de origem do estarão c2 que são 26 tampa transponder ele vai começar a buscar todos os canais que tem na grade do 70w quem então é só fazer isso e joan joan fagundes inscrito meu canal aí obrigado por entrar lá e daquela força aí e vamos fazer o processo que vai funcionar então quando chega ali meia de 14 não me lembro muito bem umas 14 tp que não funciona mais ou menos jogar por alto assim aí vai fazer leitura com as tp em funcionamento vai dar ok puxando os canais ok puxando os canais e por aí vai não tem segredo viu deus que sua antena tá apontadinha no 70w com a taxa de sinal perfeita ele vai funcionar e vai buscar todos os canais pfc e foco esporte premié telecine enfim a lá começou a puxar ok 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 vai ali até uma uns 26 transponder em funcionamento no 70w então é isso e joan não tem não tem que ficar apavorado não o deco tá funcionando lisinho seus premiéreo e tranquilão viu vou deixar acabar de buscar os canais aí se tiver vergonha algum medo que não se tem vergonha não olha o vídeo lá mais de 500 vezes é mais fácil olhar e saber fazer certinho que entrar em pânico viu você tem vergonha não compreendi volta o vídeo não compreendi pausa o vídeo não compreendi ver o vídeo todo não compreendi tono olha o vídeo de novo eu aprendendo e fazendo eu quando não sabia também há 10 11 anos atrás mais ou menos que eu aprendi que embalei nisso aí eu tomei muito tapa na cara também né isso aí não tinha nem globalizado tanto que igual hoje é globalizado né que tinha que esse tijolão de as américa que essas é box bravo mais tijolão de aparelho aqui pesava quase 5 kg hoje não hoje a coisa ficou mais prática tem aparelho que você pode ter no bolso e levei outro país em e se eu faço atingir o que pelo exemplo pequenininho vai ter no bolso e leveu e olha aí o joão é buscando a grande canal todinha 265 canais de rádio 24 e por aí vai lá ó ó ó fechou joão joão fagundes ó agora eu vou dar o sim aqui ó ó sim aqui nós vamos dar aquele famoso existe lá né lá existe menu ó para não dar o flag aí ó então quando ele tá ele tiver assim você vê que tá bagunçado que você vai fazer tem lá aquela sigla a vermelho lá ó aperta a tecla vermelha aqui ó ó ordenar tecla vermelha ordenar de as e ok pronto os canais estão ordenado e eu e ordenar tranquilamente se você tiver alguma dúvida de costa até já tá usando né a antena 2 eu não sei se você usa o 63 se eu uso 58 está usando só nunca é essa né você vem aqui na tecla exite tecla txt azul aqui ó ó txt azul eu tô usando meia 3w link 1 aperto ok nele e por aí vai sem problema nenhum certo então tá aí a dica para você e agora como você relatou comigo que os premiere não pegou no seu então vou nele que vou te mostrar para você funcionando tranquilamente faça ativo nexo e outros mais aí o primeiro 6 vai falar 5 5 hd e 4 sd 4 hd e vamos que vamos por aí a mão tremendo um pouquinho que nesse mesmo 3 hd chamar o celular mais aqui ela boa primeiro 3 digital o premiere 2 digital e é isso aí joana da mole não premiere 7 digital 7 hd bom então tá aí a grade do jeito que eu tô te falando a 8 e 9 o primeiro clube digital clube hd então funcionando toda a grade de premiere ok então se você tiver dúvida não esqueça de fazer o que eu tô falando com você certo ou não existe o menu né menu instalação de antena você vai vir aqui em lista de satélite desmarco 61 só apertar curaço apertar o coração sai de dentro desmarco 43 deixa só 70w e né eu faço assim né uma outra pessoa faz de outra forma então dá o existe você vem aqui ó em configuração de antena olha a barra de sinal ali do 70w caos estarão no c2 né deixa o jeito que tá aí não mexe nada certo aí você vai vir aqui embaixo aqui ó ó e existe de novo você vai vir aqui em pesquisa por satélite certo e vou voltar em cima para mostrar para você caiu estar no c2 deixa assim deixa assim deixa assim deixa assim e põe aqui para buscar eu não vou fazer que eu já refiz e aguarde fazer a busca toda ok e é é isso aí valeu dica simples e pô meu amigo escrito no canal lá joan fagundes ela foi com o prêmio e pfc dele não tá pegando mas tá aí rolando de boa tranquilamente sem problema nenhum ok então valeu pelo abraço tem mais e aí